Salve galera, serem bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Medieval, não parça? Brincadeira, isso é o que o maior do cara falaria, eu vou ser mais maneiro. Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom, agora sim né parça, tem que dar uma bandinha, tá ligado? Você já comentou bom dia? Tô de zoio hein? Seguinte parça, hoje eu queria fazer uma coisa muito da hora aqui no Minecraft Medieval. Para quem já tá ligado, aqui nesse Minecraft diferenciado, a gente precisa de habilidades pra fazer tudo, como por exemplo ali em cima você pode ver todas as habilidades que eu já tenho, como por exemplo 43 níveis em combate, o que me permite utilizar essa katana, porque pra você poder utilizar elas tem que ter no mínimo nível 20, e eu tenho nível 40 né? Ou essa calça de diamante que precisa ter nível 40, e eu tenho nível 40, então pra minha sorte eu posso usar ela, eu tava dando uma olhada aqui nos itens de netherita que existe no Minecraft e existe vários tipos, e não é só o normal que você conhece, você tá percebendo que todas essas armaduras de netherita, essas ferramentas e escudos, tem algumas cores diferentes né? cada uma delas tem um encantamento diferente, como por exemplo, eu vou mostrar nos peitorais. Tendo o peitoral de Golderite, que aumenta a nossa sorte em dois e faz os piglins não atacar a gente, de Blazerite, que faz a gente andar mais rápido na lava e não levar dano pra lava também, a de Enderite, que faz a gente não irritar a Endermans e também ficar imortal no Void, nossa isso é roubado né? De Prismarite, que deixa a gente respirar na água e andar mais rápido nela, a de Wither que é imune ao Wither, a de Aranha, que faz a gente poder subir parede igual uma aranha e também não pegar veneno, a de Phantom, que faz a gente não levar dano de queda e também a gente pode pular mais alto, a de Pena, que deixa a gente andar na água e na lava, dar dois pulos no ar, nossa isso é legal, e também leva menos dano, ou a de netherita corrompida, a gente pede 10% da nossa vida, essa armadura absorve toda a nossa energia e não dá pra colocar remendo, porque alguém faria isso? Mas bom, temos a de Ultimerite, que é simplesmente a mistura de todas as barras boas e uma estrela do Nether, e é dela que nós vai atrás, levando em conta que cada parte da armadura que a gente pode utilizar, sendo essas quatro aqui, cada uma delas vai usar uma netherita. O único problema é que essa netherita precisa ser netherita ultimate, essa netherite ultimate usa oito netheritas modificadas, que no caso são oito barras de netherita, e cada barra de netherita usa quatro fragmentos, levando em conta que a gente vai fazer quatro peças de armadura, então a gente vai precisar de 108 fragmentos de netherita, fora as outras coisas, a parte boa aqui, se somar aqui, a gente já tem 67, então parte do caminho tá andado. O lor ali, essa cama é minha. Obrigado. É que cada vez um villager diferente que vem roubar a minha cama, eu não entendo. É uma falta de respeito, né? De qualquer forma, deixa eu pegar todo o ouro que eu tiver aqui, e com isso já temos 14 barras de netherite. Teoricamente, já dá pra fazer uma ultimate elite e quase outra quando eu tiver mais ouro. É, é bastante ainda. Então acredito que o nosso primeiro passo de hoje vai ser conseguir mais netherita. A parte boa é que a gente aprendeu no último episódio de fazer uma poção de netherita. Então a gente pega os fragmentos aqui, mistura o potinho, marretinha, netherita, pronto. Pó de netherite. Guarda os dois, esquenta o pó de netherite, põe água no frasquinho, né? E põe redstone aqui pra fazer uma poção comum. E prontinho. Com isso a gente já vai ter uma poção de x-ray de netherite. Pra quem não viu o último episódio, eu já mostro, mas vamos ser honestos, né? Que Minecraft Medieval é uma das séries mais daoras do mundo. Então já passa aqui na descrição pra assistir a playlist completa e se inscreve. Vale lembrar que essa série aqui, mano, tá rolando graças aos membros do canal. Porque com vocês virando membro aqui do canal, ajuda muito a manter uma edição top pra gente conseguir postar vários vídeos no mês, tendo dois vídeos no dia. Sem falar que eu vou fazer live pra membro no futuro, mas isso é segredo. Bom, nossas poções estão prontas e, parça, fica aqui porque eu vou pro nether, tá? Agora é só tomar elas, mas não aqui. Aqui é um... Não, aqui não é um local apropriado. Mas tem um baú com diamantes. E aqui com um colar da cruz. Esse colar é extremamente roubado porque funciona assim. Se eu levar dano, por exemplo, um tapa, eu vou demorar quase três segundos pra poder levar outro. Mas entre isso e o meu escudo que me deixa levar três hits sem tomar dano, eu prefiro o escudo. Agora vamos pro local que realmente dê pra minerar um pouquinho melhor que isso aqui. O próximo passo não é tão interessante, na realidade. A gente toma essa poção e toda vez que a gente tiver um quadrado laranja como esse daqui, a gente vai até ele. E não importa o que aconteça, a gente tem que chegar até ele. Porque sempre vai ser um bloco de netherite. E essa é a magia dessa poção. Daí quando não tiver, a gente continua acabando reto até aparecer o próximo, né? Mas, boas, a poção dura cinco minutos e a gente tem mais duas delas. Então, bora minerar netherite. Querendo ou não, falta quase um pack pra gente conseguir. Então, eu não tenho nenhum segundo a perder. Gente, eu quebrei um e trocou dois. Como eu tenho um nível de mineração alto, tem chance de duplicar quando eu quebrar sem fortuna. Até porque fortuna nem funciona, netherite. Que sorte! Tá, isso vai adiantar um pouquinho o nosso processo, né? Agora não aconteceu. Eu fiquei quieto achando que ia acontecer, mas tá tudo bem, né? Prontinho. Netherite tá se esquentando. Falta só mais duas. E eu acho que talvez falte um pouquinho de ouro. É, vai faltar ouro. Ah, eu tenho ouro pra esquentar aqui. Que sorte! Eu não sabia dessa. Prontinho. Temos basicamente 32 barragens de netherite. O que nos dá o suficiente pra fazer quatro ultimate elite. Ou três blocos de netherite. Então, esse primeiro passo foi concluído. Agora, o próximo passo é a gente fazer todas as netherite customizadas. Que são todas essas da primeira linha aqui. A primeira é até que fácil. Pronto. Temos quatro barragens de netherite de ouro. O único problema é que eu fui dar uma olhada na outra lista de itens e... A gente não tem nada que precisa. Eu acho que da partida aqui, o ideal seria a gente sair explorando e pegando tudo que parecia necessário pra nós. Aparentemente, esse bioma estranho aqui não tem nada de útil. Vamos procurar em outro. Tom, 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 tom. Tome, tome, tome. Ó, eu tava sem armadura porque eu tava fazendo stories mostrando me sair bem, hein? Conseguimos a primeira enderperola. Por sinal, é um dos itens que a gente vai precisar pra gente conseguir fazer a nossa armadura. O outro é pena de galinha. Bom, já temos quatro penas. O ideal seria a gente conseguir ovos pra poder fazer uma mini farm de galinha, porque a gente vai precisar de muita pena, mas muita. Mas pelo menos já temos uma enderpera e as penas, já é um começo. Uh, mas galinha, será que tem ovos? Salve, galera, quem sortou o ovo? Não, tem várias galinhas, mas não tem nenhum ovo. Bom, eu vou ficar zanzando por aí e vou voltar aqui depois torcer pra que elas tenham dropado com o ovo. Salve, galera. A parte boa é que, enquanto isso, a gente pode explorar pra pegar os outros recursos, que são muitos que a gente vai precisar. A maioria das coisas que a gente vai precisar, a gente usa quatro. Por exemplo, uma barra de alidrita e quatro pérola do fim. Ou uma barra de alidrita e quatro ouro, como a gente tira os olhos. O problema é que tanto pra pera quanto pra olho de aranha vai oito por crepe. Que no caso, fazendo oito vezes quatro dá trinta e dois. Como deu pra notar, a gente tem uma boa missão pela frente. Ah, não, esse aqui é linha, né? Eu achei que era o olho de aranha. Olha, eu vi uma galinha, você vai atacar com você, esse bicho que ataca a galinha. Doideira, hein? Bom, estamos evoluindo até aqui bastante. Ó, tem uma casa ali que eu não tinha visto. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos treinar nossos talentos samurais aqui com a nossa super catana e vamos pegar o olho de aranha. Isso é um dos que a gente vai precisar pra fazer a super naderita pra última armadura de todas. A parte boa que, por algum motivo que eu entendo, é que nasce muita aranha. Ali é uma vila toda, uma casa só. Eu vou lá. Ó, nasceu um boss ali, mas eu não vou enfrentar ele agora, não. Ah, por sinal, eu não sei se eu comentei, mas eu tô querendo decorar a casa da nossa vila, então eu tô pensando em fazer isso em live, galera. Mas como faz muito tempo que eu não faço live, eu tô pensando em fazer uma live só pra mim, pra testar, pra depois fazer uma pra todo mundo. Bom, de qualquer forma, estamos aqui. Isso aqui é ou não é uma vila? Ah, a vila ali embaixo. Bom, tudo bem, eu não vou dormir nessa vila aqui, porque eu preciso que fique de noite pra gente continuar pegando os recursos. Enderman! Olha pra ele. Boa. Sai, zumbi. Pó vim. Pó vim. Foi. Ah, não droppou. Bom, tá tudo bem. A gente só precisa caçar mais alguns mobs, como aranhas e endermas. Depois eu acho que vai ficar mais fácil. Porém, uma coisa que eu acabei de ver foi que o meu peitoral quebrou. Então, deixa eu pegar o meu Warhammer aqui, que ele é bem roubado. E vamos ver se a gente acha aquele boss que a gente havia visto. Porque eu vou roubar a armadura dele. Hum, não é o boss, mas tá de armadura. Então, rola aí, esqueleto. Droppou? Não. Tá, eu acabei de ouvir um trovão aqui. Pra que lado que foi? Bom, não sei, mas eu achei uma casinha abandonada. Não tem nada. Será que aquilo ali é o boss? Não é muito fraco, né? Ali, tô vendo. Só pegar a nossa espada que ignora a armadura aí. Ah, não. Tudo isso para atrapassar a picareta. Fortuna 5, eficiência 7. Tá, valeu a pena. Tá, se passar um tempo, digamos que interessante. E eu tô no local muito perigoso. Eu vou evitar perder muito tempo explicando as coisas. Mas um dos ídios que a gente vai precisar é cristal de prismarinho. Eu não sei se a gente tem nível de natação suficiente para nadar nesse mar. Até agora deu tudo certo. Então vamos conectar essas lâmpadas aqui para dropar o que a gente precisa o quanto antes. Porque se o boss do Guardian atacar a gente, a gente não vai conseguir quebrar nada. Vai ter que esperar muito tempo. Isso não é nem um pouco seguro, levando em conta que eu esqueci de trazer portas para poder respirar embaixo da água, como vocês estão vendo. Boa, quebrei alguns. Vamos esperar um pouquinho para respirar. A parte boa é que, querendo ou não, fazendo isso aqui, eu vou ganhar nível de natação, né? Para que serve muito bem? Eu não sei. Será que a gente respira mais tempo embaixo da água? Tá, falta só um pouquinho. A gente precisa de 16 e a gente já tem 11. Prontinho. Agora usou o espelho e boa, estamos em casa. Mais um tipo de netherite feito. Eu queria fazer o da pena, mas a gente só consegue fazer três. Falta só um pouquinho para fazer um. Falta uma, duas, três, falta quatro penas só. Já o do olho de aranha vai dar um certo trabalho ainda. É muito improvável ter uma galinha aqui perto de casa, né? Bom, querendo ou não, eu tenho uma cela. Eu posso tentar tomar esses cavalos aqui. ver se é muito rápido, é funciona, mas não é tão rápido. Vamos dormir amanhã a gente tenta outro. Mas aqui tem que ir rapidinho. Gostei dele, tomou feno. Agora vamos sair atrás de itens. Vamos para esse lado agora aqui. Ah, não, gente, estava chovendo. Eu tentei mostrar para vocês a chuva não deu certo. Você come isso? Ah, come boa. Bom, como vocês podem ver, já passou um tempo legal até choveu, né? E eu já peguei a maioria dos recursos. Eu notei que esse vídeo que estava meio grande, eu achei que era melhor ir trabalhar, sabe? Bom, fizemos aqui as quatro netheritas de pena, as quatro de aranha, quatro de phantom, as quatro de ender. E com isso nós temos seis tipos de netherita. Falta apenas duas, sendo elas a de Blaze e a de cabeça de Wither. Com essa armadura aqui, eu acho que você já é capaz de resolver esse problema. Então, teoricamente, é só a gente ir para o Nether, derrotar um pouco de Blaze e ter sorte com o Withers. Na real, a gente também vai precisar derrotar quatro e ter boas. Eu acho que essa é a parte mais complicada. Mas para ser sincero, eu estou bem confiante. Está sendo um dia mais longo hoje e eu estou me divertindo com esse vídeo aqui. Aliás, eu quero muito aprender a domesticar esses dragões. Eu tenho que ir atrás disso depois também. Mas por agora, vamos tentar focar nossa vida e tentar derrotar alguns blazes. E o primeiro passo para isso é voltar para o Nether. Bom, como vocês acabaram de ver, foi muito bicho derrotado. A parte boa é que agora a gente tem muito osso pelo futuro todo. Podemos fazer nossas barras de Blaze e nossas barras de Wither. Como vocês podem ver, agora a gente tem as oito barras necessárias para fazer a Netherite Ultimate, que é a mais difícil de todas. Só falta quatro itens, que são quatro estrelas do Wither. Assim, como se já não fosse o suficiente tudo que a gente passou, a gente vai ter que derrotar quatro deles. Agora que eu me toquei, a gente ganhou tanta experiência fazendo tudo, que até reparou minha picareta. Bom, eu vou ser inteligente. Eu vou arrumar aqueles locais que a gente pode trapar o Wither para poder derrotar ele. Acho que é bem mais prático do que a gente só ficar derrotando ele assim a solta e correr o risco de perder tudo, né? Então, pera aí. Bom, essa aqui é uma técnica que meu amigo Phantom me ensinou. Funciona mais ou menos assim. A gente faz um corredor bem largo de preferência. Bem aqui, a gente vai spawnar um Wither. Assim. Tem que esperar o Wither vir para cá agora. Toma! Boa! Foi! Agora, toda vez que eu acertar ele, ele vai quebrar o bloco e eu vou um pouquinho para trás. Foi um pouquinho difícil no começo, mas está funcionando. Olha aí como está a vida dele. E está lá! E está lá! Primeiro Wither derrotado. Espera a explosão. E corre. Dá um tapa nele para ele vir para trás, né? Que ele está meio louquinho aqui. Pronto! Boa! Foi mais um! Vamos aqui! Ai! Pronto! Aquele amuleto que eu estou dando repulsão, então eu tenho que vir para cá um pouco, senão não funciona. Tá, estou batendo aqui na cauda dele, mas está servindo. Boa! Só mais um. Quer saber? Eu vou enfrentar ele cara a cara. Não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou enfrentar ele assim. Yo! Mais um Wither derrotado. Vamos para casa. E agora a gente simplesmente coloca todas as barras aqui junto com a Nether Star. E aqui temos quatro Ultimerite Ingot. Simplesmente a barra mais forte do Minecraft. Agora é o seguinte. Como vocês podem ver, eu já tenho as barras. O processo é muito simples. Eu pego um item de nederita que é fácil de conseguir. A gente tem nederita já e coloca nele e vai virar a nederita infinita. Então vamos fazer isso. Vamos pegar um diamantinho, misturar tudo e tchan. Prontinho, parça. Depois de tanto tempo, mano, até que parece mais fácil conseguir esses itens, né? Depois de conseguir tanta barra da nederite mais difícil de todas, fazer uma armadura de nederite normal foi até fácil. Entendi. De qualquer forma, eu fiz uma armadura sem ter encantada mesmo. Depois a gente põe ele atrás de encantamentos. Porque agora eu quero fazer a Ultimerite, mano. E eu quero que vocês vejam eu utilizando ela para vocês verem que da hora que é. Mano, Ultimerite equipada. O quê? Eu não tenho nem nível para usar o peitoral. A calça e o peitoral, quer dizer. Chega a ser surreal o fato de eu não ter nível para isso. Mas bom, como vocês viram, já já vou upar o resto que falta. Mas só de ter esta armadura eu tenho todos esses bônus juntos, que são todos aqueles que eu falei para vocês. Então, basicamente, acho que a gente é imune a qualquer coisa. Então, bom. Armaduras em mãos. Estamos totalmente fortes. E agora, amanhã, a gente se vê no Minecraft Medieval. E hoje eu vou ter o pado para poder vestir a armadura. Mano, que conquista épica.